Portugal, o Abel Ferreira, e aí volta um pouquinho depois, mas de qualquer forma são dois times interessantes, porque eles têm propósito nessa Supercopa do Brasil, vai ser muito interessante poder ver um Flamengo que tem uma proposta de jogo, como eu falei agora há pouco, de estar no campo de ataque, de ter troca de passes, presença, com muita movimentação entre os homens de frente, mas sempre jogando no campo ofensivo, contra o Palmeiras que tem muita força na transição, na velocidade, nessa intensidade. O duelo que promete ser muito interessante, cada um não só dentro de campo, mas também fora de campo na logística, pensando de maneira diferente, mas claro, com forças grandes os dois para buscar os títulos da temporada. E o Bruno Henrique começou bem, Ana, não é, Mário? Não, eu ia falar até dos números do Arrascaeta também, porque eu tenho aqui, que eu peguei alguns dados, olha, um gol, sete assistências para finalização, três dribles certos, duas finalizações, 44 de 47 passes certos, e dois desarmes. Então, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, todos eles voltando à forma e, obviamente, fazem toda a diferença para esse Flamengo, Mário. Certamente. O primeiro tempo, se a gente observar, Mariana, era um primeiro tempo completamente esperado. Antes da bola rolar, se você perguntasse, assim, ah, o que você espera do primeiro tempo do Flamengo? Um time com mais dificuldade em executar os seus movimentos com velocidade. O Flamengo foi mais lento na troca de passes do primeiro tempo, tanto que chegou o gol aos 47 do primeiro tempo. E logo no início do segundo tempo, as coisas mudaram muito. É muito bom poder contar com os jogadores que você citou, que são os jogadores que fazem parte da base do Flamengo. O Flamengo mudou nada de um ano para o outro. É muito bom poder contar com eles logo no início. Só que é muito importante também que o torcedor entenda, que a crítica especializada entenda também, que o Rogério vai ter que girar mais. Esse ano deve ser, tem um desafio maior para ele. Manter a turma bem conectada, bem concentrada, mas, especialmente, manter a turma entendendo que esse ano vai ter que ser um ano de giro, porque o calendário vai exigir muito. A gente volta a falar sobre o Flamengo ainda neste esporte center. Vamos falar sobre a partida, projetar, então, o restante da temporada do Flamengo e também a parte de finanças. Mas agora a gente vai falar sobre o Corinthians, porque o Flávio Ortega traz as informações sobre o Timão, que está de olho em um... que também...